Olá viajantes, voltei de Salamanca Estou com essa cara acabada que vocês estão vendo Porque a noite foi boa, como vocês puderam ver aí só um pouquinho Mas eu quero dizer o que deu errado Pra vocês saberem o que não fazer Que é basicamente isso Então é o seguinte, Salamanca fica mais ou menos A duas horas daqui de Viseu Tá, em Portugal Então o nosso objetivo era ir pra Salamanca de manhã E dar uma cortida lá turistando de dia Descansar um pouquinho pra ir pra noite de Salamanca Que era o grande objetivo da coisa A gente ia dormir por lá E aí eu vi um apartamento pra gente alugar Tipo no dia anterior ou dois dias antes O mais barato foi no Booking.com E era um apartamento super bom Na Vila Maior, Avenida Vila Maior E nós somos sete pessoas E aí ficou em torno de vinte euros pra cada um Um apartamento com três quartas E uma sala também que tinha sofá-cama Na verdade eu acho que cabia até umas dez pessoas Dentro do apartamento Mas eram sete, tinham dois banheiros E aí era super bom Quando a gente conseguia ir a pé pra basicamente tudo Só que a gente saiu tarde de casa Então a gente chegou lá Já era pós-almoço Aí a questão é Salamanca tem uma hora a mais Que aqui em Viseu, em Portugal Então a gente chegou Já era meio que tarde pro almoço A gente foi almoçar Espanha tem siesta Sabe o que é siesta? Então siesta é o seguinte É um descanso pós-almoço Então eles ficam fechados na hora do almoço Por muito tempo Eu sinceramente não sei Quanto tempo exatamente é Se são duas horas Se são três horas Eu sei que eles ficam por muito tempo Fechados E acabou que a gente não visitou nada É meio que isso que aconteceu A gente acabou dando umas voltas por lojas E tudo mais E não visitou nada Porque na verdade aqui em Portugal As coisas fecham pra turistar Tipo umas cinco No máximo seis horas E lá pelo que eu percebi Feche até mais tarde Só que a gente não sabia A gente queria descansar também A gente tá cansada aí De viajar por bastante tempo E a gente acordou para ir para night Pra balada Lá perto da Plaza Maior Tem várias nights Tipo várias, várias, várias nights mesmo Tipo uma atrás da outra Barra Boate Balada Enfim Várias coisas diferentes O que você acontece Você não paga para entrar Diferente do Brasil Então eles ficam oferecendo Drinkes Tipo pacotes de drinks Ou drinks de graça Enfim Essas coisas Para você entrar Na casa deles No clube deles Na discoteca deles Na balada deles Enfim Cada um fala do seu jeito Então o que a gente foi fazendo A gente foi indo de bar em bar Bebendo no desconto da promoção De cada bar E aí alguns estavam mais cheios Alguns estão mais vazios E aí Os bares têm permissão de fechar Em horários diferentes Então alguns fecham as duas Outros fecham as quatro Outros fecham as seis Outros fecham as oito Enfim Então as pessoas vão migrando Tipo os guerreiros Que vão durando até de manhã Vão migrando De night em night Para as que ficam abertas Até mais tarde Então algumas estão Super vazias Cedo Mas elas serão As cheias de manhã E isso vai acontecendo Frequentemente Mas sim Você consegue beber shots A gente bebeu shots Por cinquenta centes Meio que isso E aí foi muito Foi muito divertido A gente Eu fiquei Na noite até umas cinco E aí eu fui dormir Mas um pessoal ficou Até as oito da manhã Fora de casa E aí voltou E aí a gente voltou Aqui pra Portugal Hoje a gente vai morgar Vamos dormir Descansar Porque amanhã Tem mais turistada Então se você quer ir Pra Salamanca Eu acho que você tem que curtir A night lá Porque é bem legal É bom você ir Na época de estudante Porque Salamanca É uma cidade universitária Gente Então eu acho que assim Quando bomba É quando tem universitários lá Assim Eu acho Na minha opinião Primeira vez que eu fui Se você já foi A Salamanca Conta aqui nos comentários Pra pessoas ficarem sabendo Mas fica ligada aí Nessa coisa Da siesta deles Que eles fecham o comércio Na verdade Em toda a Espanha Porque eu já fui Em outros lugares da Espanha Eles realmente fecham O comércio Boa parte do comércio Na hora do almoço Então você meio que Não tem o que fazer Na hora do almoço E foi um grande erro nosso E fica a questão Do fuso horário Que também isso Deu uma ferrada aí Nessa nossa logística Desse dia Mas a gente curtiu a noite Que era o principal E aí Eu vou ser obrigada A voltar a Salamanca Para conhecer Salamanca turista E não a night de Salamanca Tá bom? Então se você curtiu Curte aqui embaixo Não se esquece De se inscrever aqui no canal Eu também tô no Facebook E no Instagram Como Bianca Contour E no Twitter Como Blog de Cais da Bia Logo logo Vem novos vídeos Continuando aí Essa minha viagem Beijo E aí E aí